Olá meu amigo, tudo bem? Aqui é o Gerson, peço das plantas. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós estamos preparando aqui a estaquia do hibisco de folha dobrada, tá? Uma planta muito bonita, tá? Excelente para cercadinha também, essa linda planta. Essa aqui, ela é dobrada, tá? É um show de bola essa linda planta aqui. Você deixará sua cerca linda e maravilhosa no seu jardim. Também você pode plantar ela em vaso, fica muito bonito. Então, nós estamos fazendo aqui um trabalho, mostrando para você como que você deve cortar. Você mede mais ou menos um palmo, tá vendo? Você mede um palmo dessa destaqueira aqui e você corta ele. Depois você vai medindo, né? Você vai medindo ele, tá vendo? Esse esgalho aqui, esse esgalho pequeno, geralmente ele não brota, mas eu jogo na terra, tá? Aí você também pode jogar na terra que tudo aproveita. Porque geralmente alguns brotam, outros não brotam, entendeu? Aí você, aí você tira a metade das folhas aqui, ó. Você tira a metade das folhas dele, né? Tá vendo? Corta ele, tá? E você corta ele aqui, que ele vai brotar com maior facilidade, tá? Tem bastante galho bonito, ó. Os galhos bonitos, tá vendo? Os galhos grandes, os galhos bonitos, né? Então você faz o mesmo procedimento, tá? Você corta ele, né? Pra ter mais ou menos, mais ou menos um palmo, ó. Mais ou menos um palmo. Você corta, né? E você depois vai só medindo ele. Queria cortar menor, você pode cortar menor também, tá? Menos de um palmo. E essas plantas aqui, essas folhas daqui, eu tiro ela, tá? Que possa ser que ela brota, possa ser que ela não brota. Então, eu geralmente, eu coloco na terra e ela brota. Os galhos pequenos que eu tiro, tá? Geralmente esse daqui que fica aqui assim, ó, eu deixo. Só tira metade da folha, tá vendo? Tá vendo? Só tira metade da folha. Tá vendo? É maravilhosa essa planta aqui, gente. Muito bonito o bispo vermelho. Tem várias cores, né? É, mês que vem, esse mês mesmo, eu já vou fazer o do cor de rosa. Já fiz o do vermelho. Isso aqui você, você coloca, você tira metade da folha, né? Que aí você vai, já fazer o plantio dele. Aqui, ó. Eu faço sempre essa parte de cima, essa aqui é a gema dele, sempre essa parte de cima tem que tá pra cima, porque às vezes você vai plantar, você não sabe a posição, então sempre olhando a parte de cima, né? A parte desse nó, ela tá com a posição do galho pra cima. Então, se você, esse aí, essa parte você joga no chão, no solo. Tá vendo? Esse aqui é o vermelho dobrado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Temos as folhas. Você vai tirando toda a folha. O galho. O galho. Olha. 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 Cortando e vai jogando aqui. Logo, logo nós vamos ter bastante muda de... Olha. 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 Cortando tudo. Tá vendo? Corta tudo aqui. 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 Essa aqui você corta aqui. Pode plantar aqui e ela vai brotar. Olha. 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 aqui está o hibispo vermelho que você pode plantar na sua chácara, na sua fazenda pode plantar no seu sítio, no seu jardim vai ficar muito bonito você fica viva aqui aqui ó aqui você vai tirando as folhas dele tá vendo? vou tirar todas as folhas tá vendo? vou tirar todas as folhas esse aqui eu estou preparando a destaquia tá gente? para plantar o hibispo vermelho dobrado não estou mostrando o galho estou cortando os galhos que é para você ver como que corta que é para você plantar também na sua chácara também tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? eu não consegui fazer um vídeo bom com essa grita peço para vocês desculpas aí tem uma visão aqui que você fala muito alto né? peço para vocês desculpas aí tá bom? né? só está fazendo aqui o nosso trabalho e o estalante conversando a gente não pode também né? ser tão radical assim vou aqui e vou enfrentar ela daqui a pouco a gente está aqui a gente tem uma manzinha assim não está ótimo tá vendo? não pode deixar falta água tá? eu já vou plantar lá na terra eu já vou dar uma olhada nela vamos dar uma olhada nela Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui tudo ela brota, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui são hibispo vermelho. Tá? Que você pode usar para fazer a cercavia. Uma planta muito linda, gente. Muito bonita a cercavia, né? Esse hibispo aqui. Tchau. Tchau. Isso aqui, ó. Isso aqui tudo você pode aproveitar, tá? Para fazer também a cercaviva, tá? E na areia, ela brota com mais facilidade na areia, tá? Então, nós vamos colocar também essa estaquinha na areia. Tenha certeza que depois eu vou mostrar para você como que ele vai ficar na areia bonitinho depois de brotar, tá? Essa aqui é uma planta que ela não tem aqui muita dificuldade de brotar, entendeu? Então, você pode colocar na areia que você vai ter um sucesso. Eu vou ver se eu consigo já plantar ela agora, porque aí já a gente já fica livre dela. Já, 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 já não, 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 não corre. Disco de, de ela morrer, certo? Vem. Então, ela está aqui, acerta aquelas grossas, tá? Essa aqui eu aproveito, né? Porque essa aqui também dá para fazer as mudas também, ok? Então, a gente já aproveita, né? Já coloca tudo. Para não perder nada, né? Então, só tirou ela do galho. Agora, nós temos que plantar, né? Tá aí. Então, nós vamos plantar ela. Lembrando que a destaca, a destaca boa, são essa daqui. Certo? A destaca boa, são essa. Mas a gente usa essa daqui para não jogar. E essa daqui também, na areia ela brota também, tá bom? Então, aqui são o hibispo, ó. Hibispo dobrado vermelho. Muito linda, né? Então, tá aí. Hibispo dobrado vermelho, como fazer muda, né? Hibispo, através da lista aqui, ó. Ok? Forte abraço, fica com Deus. Que Deus abençoe.